Oi, oi, bom dia! Pessoal, vamos tomar café. Gente, hoje eu trouxe aqui pra gente tomar o nosso café da manhã. Hoje vai ter salada de frutas, tá, amores? Vamos ter esse bolinho branco, normal, bolo festa, tá? Esse bolo festa que eu fiz com calda de morango, tá? Que é caseira. Em breve eu vou fazer um canal aí pra gente, tá, amores? Eu tinha até feito a calda, gente, mas no final do vídeo eu não terminei de novo, porque como sempre, né? Tinha zoada, então infelizmente não deu pra terminar, porque tava tendo muita zoada aqui. Aí duas receitas perdidas, a da calda do bolo e a do bolo. A do bolo é bolo pronto, né? Mistura de bolo. Aí tinha começado a fazer tudo passo a passo, mas infelizmente começaram a fazer zoada e não teve como terminar o vídeo. E aqui vamos ter biscoitinho aqui, creme crack, tá, amores? Mas vamos comer com requeijão cremoso e provavelmente com noca, né? Não sei. E aqui talvez eu bote na salada de fruta. Aqui é o Nesquik, leitinho que tá quentinho, pessoal, ó. Muito bom. Ai, tá gostoso demais, eu amo esse leite. Esse leitinho aqui, gente, ó. Leite de saco. É gostoso, né, pessoal, leite de saco? Ai, eu amo. Lembra quando eu era pequena, a nossa mãe já comprava esse reletinho pra gente, eu amo. E leite em pó pra colocar na salada de fruta. Tá quentão, gente. Aí eu vou começar, gente, comendo logo essa salada de fruta. Botar isso aqui pra frente. Com a câmera aberta é melhor, né, gente, que pega a mesa toda, né? Mas o pessoal prefere a câmera fechada. Um bom café pra que estiver vendo o vídeo, tá? Hum! Hum! Quase que a Nutella é muito dura. Hum! E uma vez eu esquentei ela. Uma outra, né? Tinha aí. Vou deixar aberto que eu vou usar. Aí uma vez eu esquentei pra poder... Fica molezinha, né? Tipo, com alguma receita. E aí que sobrou, eu botei no frasco. Não estragou, porém, ela muda o gosto. Acho que eu botei um pouquinho de água pra amolecer. Aí ela ficou molinha, mas o gosto não muda, não. Continua a mesma coisa. O cheiro dela. O cheiro fica aparecendo assim, fica cheirando como se estivesse estragada. Ela não. Hum! Hum! Fica muito bom, hein? A área de fruta com Nutella Muito bom A Nutella, gente, ela pode até ficar mole Quem mora em um lugar que faz muito calor Aí realmente ela fica um pouco mole Mas como aqui em Salvador é variado Tem dia que tá muito quente, tem dia que tá fresco Aí realmente ela não derrete, não Não, não, não Esse fiap que vocês viram é manga, viu? Que aí A manga quando tá muito madura assim A gente não consegue cortar direito ela não Muito bom Vamos ver se o bolo aqui que eu amei No leitinho Ai, bur sita, bur situa o... Tava cheio de calda Disputaram a calda toda Tava cheio di calda Tava cheio di calda Tava cheio di calda Mas a calda deixou o bolo Gostoso Esse bolo festa é bolo branco É o bolo branco normal que a gente faz E com a calda de morango ficou tudo de bom Gente, de outra vez eu vou fazer Vou ver se eu faço de outra vez uma calda de manga Passa o meu bolo, vou fazer de manga Ou uva, vou ver Mas eu tô na curiosidade Acho que eu vou tentar fazer uma de manga Como essa calda é caseira, pessoal Então vocês sabem que não é uma calda industrializada que tem conservante, né? Elas não duram muito tempo Ela pode Pode durar uns 10 dias na geladeira E aí E aí O que é isso? Amei o bolo, viu? O que é isso? 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 O que é?